Boa tarde, meus amigos. E aí? Estou aqui com o Sérgio da Jurema, Afonso da Jurema. Para nós aqui do Carro de Boi, né? O Grupo do Carro de Boi. É um prazer receber vocês daqui mesmo. Aí, nós estávamos falando do Grupo do Carro de Boi, olha quem chegou. Uma potência do Grupo do Carro de Boi. E para nós é um prazer. E hoje, hoje, eu posso falar que eu tenho o tempo todinho para dar atenção a vocês. Valeu, lógico, agradece. Agradece. Com a fé em Deus, eu faço um compromisso aqui. Da última, teve uns contatempos e não deu para mim. Mas da próxima, eu estou lá. Com a fé em Deus. Ótimo. Nós estamos muito bem recebidos. E outra coisa que eu vou falar para você aqui, olha. Deixa eu falar para você. Douglas de Brumado, Douglas me falou para mim que carreata da Jurema é diferenciada. Não, é boa, boa, boa. É voltada para os carretos, né, Betão? E nós foi sem conhecer, ninguém conheceu esse cara. É bim de mazinho, ó. Ferecendo uma pinga e deu dois lindos. Viu? Foi o caldo.